Sra, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora vou ter que ficar fazendo um favorzinho pra ele. Pô, o cara não fala nada sozinho. E você, não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, Léo. Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o Denzi Onze. É aqui sim. Como é que você chama? Gabriel. Ai, vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito fofo. É, o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui. Léo, hoje é o dia do eclipse. Vamos ver? Desencana. Minha mãe nunca vai deixar ele. Não, não, eu vou ficar preocupado. A gente pode esconder. Onde é que você tava, Léo? Você é aí sozinho de noite no escuro? Olha, pra mim é sempre escuro. Imagina que legal você poder ir pra um lugar onde ninguém te conhece. Você pode inventar uma personalidade nova se você quiser. Ué, você não gosta da sua personalidade? Gosto. Mas o problema não sou eu. Oi, Gal, oi, Léo. Oi. Ai, é uma piriguete mesmo. Tá lá, toda simpática, falando com ele, rolando o cabelo. Léo! Eu não entendo com as coisas que a gente sente. Não adianta deixar guardado. Murak. Você tá falando assim comigo, cara? Você tá tão nervoso? Porque sim, porque fica todo mundo querendo me controlar. E ninguém quer que eu beije ninguém. Ué! Com quem que você imagina o seu grande amor? É você que diz que na nossa sala só tem sapo. É. Precisa ser um príncipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.